Foi a minha mãe que me apresentou a Virgem de Guadalupe. A minha devoção vem da minha mãezinha que eu tanto amo. Pena que ela não consegue perceber isso. Calma, você também não precisa ficar assim. É que eu nunca sei o que pensar de você, Fiona. Essa é a verdade, eu não conheço você. Não conhece? Será que eu não conheço mesmo? Olha pra mim. Olha no fundo dos meus olhos e diz que você não me reconhece. Fala. Diz. Isso que eu não ia te falar, eu tô exausta. Eu tô cansada de ser matragada por você, eu não mereço isso. Ainda mais depois de tudo, eu te amo todo dia. Fala. Fala. Anda, fala, Fiona. Tudo o que é bom. A mãe não precisa chorar assim. Porque a senhora vai falar que eu tô falando. A senhora vai falar que eu tô falando. É que eu não entrasto, que eu sou uma golpista, que eu não fiz nada de bom dinheiro. O que você realmente precisa falar. Dane-se. Dane-se, você nunca se voltou comigo, essa que é verdade. Não consigo entender, você fala como se eu já te conhecesse há muito tempo. Não se faça de vítima, Fiona. Foi você que se aproximou do meu filho quando ele tava debilitado pra enganar o pobre coitado. É, eu enganei. Eu enganei todo mundo. Só que não é do jeito que você tá pensando. Quando eu entrei no empório, eu não fui atrás de um frigo. Será que nunca você conseguiu perceber isso? Que coisa boa ver tantos amigos reunidos. Eu lembro que você tava bem abalada. E o seu olhar... Mas eu me lembro também que você me disse que eu não tinha comido nada, queridinha. E quando eu acordei, eu achei que você já tivesse se dado conta. Você... Você... O que é isso? Parece até que você me conhece. Você agiu exatamente como agora. Como se eu te conhecesse de uma vida inteira. Eu achei que você fosse entender tudo só com o meu olhar. Mas não. Entendeu? O que, meu Deus? Eu não sei do que você tá falando. Sabe?